Bom dia, é um dia bonito aqui em Curitiba, então estou esperando o Joel que vão instalar hoje a cobertura do equidário, pelo menos está previsto, se não tiver nenhum contratempo. Então a cobertura daqui para lá, essa parte fica descoberta por causa do, aqui eu preciso do acesso para lá, porque fica um canto que fica complicado, e para lá de cá, dessa parte da linha até lá, vamos ver como é que vai ficar, mas vai ficar bom, mas é sempre o estresse para subir tudo, é isso que é ruim de morar em apartamento, corredor, se ajeitar com portaria, síndico, todo mundo, é um estresse, pena que não deu para fazer dia de semana, mas vamos lá, o negócio é agora aguardar, tá bom? Então, qualquer coisa no próximo vídeo eu já venho aqui mostrando coberto, então um abraço para vocês, até aí daqui a pouco.